Durante três anos, a Soraya batalhou por uma vaga no mercado de trabalho. E, finalmente, em maio deste ano, ela conseguiu o tão esperado emprego. Atualmente, ela desempenha a função de operadora de telemarketing em uma multinacional. Colocava currículos e não conseguia ser chamada para a entrevista. Às vezes era chamada para a entrevista e nunca retornava o contato. Foi bastante difícil. Assim como a Soraya, muitos piauienses conseguiram entrar pela primeira vez ou voltar ao mercado de trabalho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Piauí fechou o mês de maio com saldo positivo. O índice foi de 0,29%, o que colocou o Piauí no ranking da geração de empregos formais no Nordeste, com 6.681 novas contratações. Os setores de serviço, construção civil, agropecuária, indústria e comércio foram os que mais se destacaram. Na região Nordeste, apenas os estados do Piauí, Bahia e Maranhão fecharam o mês de maio com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Esses resultados mostram que, mesmo em meio à crise econômica que assola o país, o Piauí tem conseguido se destacar com a criação de novos postos de trabalho. Mas captar essas vagas não é tarefa nada fácil, principalmente para o Sistema Nacional de Emprego, que por mês chega a oferecer 500 vagas. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos duas equipes que vão até as empresas para captar as vagas. Enquanto tem duas equipes fazendo essa captação de vagas, nós também temos duas equipes no sítio que fazem as ligações. Então nós captamos as vagas indo às empresas e também via telefone. Para quem ainda vive o sufoco do desemprego e busca uma oportunidade de trabalho, aí vai uma preciosa dica. O segredo é não desistir. Por mais que esteja sendo difícil a procura, é só não desistir. E aí O segredo é não desistir.